E faz bastante sucesso, não só, e é cozinheira, cozinheira, amadora, vamos escrever ela no Masterchef, seu irmão Joel adora cozinhar, ele gosta mais de pratos de fazenda, com a experiência que ele tem fazendo programa de peixe, ele que é um dos maiores especialistas do Brasil, porque ele viajou, conhece o Brasil inteiro né, e gosta de comer o danado viu, e o Vicente sabe cozinhar não? Olha, o Vicente eu acho que ele é melhor pra comer viu, do que pra cozinhar, inclusive eu acho que dos meus irmãos só eu e o Joel que sabemos algo de cozinha tá gente, nada muito elaborado também. É nada, essa receita o Renato elogiou, falou, nossa a receita da Letícia é muito boa, vamos ver se vai ficar bom né, bonito vai ficar, o Edu, se você me permite aqui, então agora estou te apresentando a minha receita, Sim, esse fogo aqui é muito alto, você não quer abaixar um pouco, eu fico meio tensa com esse fogo alto, então basicamente esse aqui é o nosso escondidinho né, de frango com purê de abóbora, tem gente que faz com purê de batata, de aipim, perfeito. A abóbora é legal porque quem está de dieta, quem está querendo ter uma, enfim, perder uns quilinhos, a abóbora ela é menos calórica, tá, e eu gosto muito desse saborzinho mais agridoce da abóbora. Eu posso ir tirando ela aqui pra você? Por favor. Ó, aqui tem que tomar um cuidado só, quando a gente vai tirar, ou vai fazer qualquer coisa dessa forma no micro-ondas, deixa o vapor sair, cuidado com as crianças, muitas vezes você abre aqui, você queima a mão que está aqui do lado, então faz um furinho, certo Rê? Certo, é bem importante. E depois você tira, e aqui ó, nós vamos tirando e vamos limpando, aí você tem mais ou menos um quilo de frango desfiado, né, pode ser o peito, pode ser coxa sobre coxa. Pode ser o que quiser, pra receita ficar mais, exatamente, pra ficar mais levinha, que é o nosso objetivo aqui, é melhor o peito, que ele tem menos gordura, né, hein, sabe? Mas faz exatamente como você faz. Tá. Aqui tomate pelado, mas pode ser tomate fresco, que ele tiver. Pode ser molho também, ou, olha, o tomate fresco ele é bom porque fica aqueles cubinhos, né? Perfeito. Mas, esse aqui ele deixa mais molhadinho, porque o frango desfiado, ele tende a ser mais seco, né? Ainda mais o peito, como você falou, né? Então, ó, aqui eu coloquei uma lata, porque a gente ainda vai colocar o requeijão. Se é pouquinho também, né? Sim. Agora, quem quiser, por exemplo, essa receita, colocar um pouco, ah, eu fiz pro peito e tá muito seco, pode colocar um pouquinho de água aqui, que não tem problema. Eu vou fazer isso. Ah, com certeza. E, Letícia, uma alimentação de modelo é uma alimentação muito regrada, né? Com certeza. É uma alimentação muito, acho que até injustiça, coitada, até difícil. É, e muitas vezes era diferente. Ó, uma colher de sopa, vamos contar aqui, ó, uma colher de sopa. Eu tinha falado três. Vamos, vamos de três. É, se você for, se você for calcular, que aqui é três de, é, vamos colocar três. Ó, pode puxar aqui. Mas, ó, já tá ficando com uma consistência boa. Que você quer. Exatamente. Não pode ficar muito aguado, né? Porque, se não, depois ele desmonta muito no prato, fica todo espalhado. Ó, pra quem tava achando, e aliás, um monte de gente mandou mensagem, eu recebi aqui no meu ponto. Ah, a abóbora vai dar certo, assim, ó. Ó que legal isso aqui, ó. Eu também tava... Tá perfeitinho, mantém a fibra, né? O que é bacana. Tá sensacional aqui já. É, vou colocar, vamos colocar um pouquinho de azeitona aí, Edu? Lógico. Vou colocar um pouquinho de azeitona aí. Fala o quanto. É... Ah, acho que tá bom. Tá bom? Vai tudo, né? É, vai tudo. Vamos, vamos lá. Tá aí, azeitona. Vai tudo. Azeitona é calórica, mas é boa, né? Então. Azeitona, o problema dela é que tem muito sal, muitas vezes, né? Dependendo da azeitona... E azeite. Pouca gente sabe. A azeitona, ela não é, tipo... Se você pegar uma azeitona no pé, não dá pra você comer. Sério. É, muito amargo, enfim. Aí, tem um tratamento, e ela absorve o sal, tal, e algumas ficam muito salgadas até, né? Não, e se você for pegar a azeitona no pé... Cosmico de texulé. Por quê? Entendeu? Ai, meu Deus. Parou, parou aqui. Ninguém ouviu. Não, aqui a azeitona, você pega no pé, pode texulé, mas deixa aí. Passou desapercebido. Piada nem sempre é boa, né? É mais boa. Nem sempre é boa. É que você é educado. É só demoro mesmo. Você é educado. Olha, gente, modéstia à parte, acho que ficou bonito o recheio. Tô feliz com ele aqui. A gente já pode... Ah, e pra fazer agora a parte da abóbora, a gente tem abóbora aqui. A gente vai colocar... A ideia é investir nesse agridoce. Colocar um pouquinho só de sal. E vamos misturar o mel. Ah, o mel aqui? Que é o meu ingrediente secreto. Ah, que interessante. E o mel é bom, o mel tem... A Maria diria, receitão, hein? Ó. Melzão. Bonito tá. Eu, intuitivamente, minha avó fazia assim, era uma questão de economia, né? Pra nada grudar aqui e ficar. Eu pus, se você não quiser eu tiro, mas é muito pouco azeite que eu ponho aqui. Eu coloco também. Ah, ufa. Eu também coloco, Edu. E fica mais fácil de limpar depois, né? É mais fácil, é isso aí. Vamos lá. É... Posso colocar, então, o recheio aqui? Pode. Vamos fazer o seguinte, ó. Apoio a panela aqui. Você tem mais força com a mão esquerda aqui, ó. Então, olha, você tem o problema do seu braço. Eu também já fiz quatro operações, três operações nesse braço aqui. Então, eu não tenho muita força. Eu caí de bicicleta. Entendeu? Que coisa. Deixa que eu te ajudo aqui, então. Posso ir pôr aqui? Já ia falar que isso acontece com anjos, quando eles caem do céu. Ah, pois é. Tá. Podemos, então, colocar primeiro... Eu coloco um pouco de queijo antes de colocar o... Mas como você faz? O... Gente, mussarela light, já que a ideia aqui é a gente fazer algo mais leve. A mussarela light, ela geralmente tem menos caloria e tem menos sal também. Mas, de novo, fica a seu critério, né? A quantidade, eu coloco só um pouquinho pra dar... Pra não ficar aquela coisa sem graça. Ó, não precisa... Deixa só um pouquinho pra mim que eu vou fazer uma surpresa pra você. Ah, tá. Beleza. Pode for sem dó. Faz como você faz mesmo, não quero estragar a tua receita. É bem pouquinho. Você aceita uma colher? É melhor pra você, Letícia? Ah, eu aceito, Lucas. Obrigada. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lu. Nada. Ah, sim, olha. O Lucas, ele tá esperto agora na cozinha, né? O Renato anda fazendo... Tá tendo aula particular com o Renato. E com o chefe Edu e com a Maria também. E também... E Ribeirão. Lá em Ribeirão Preto. Mas a IPTV é uma das sucursais lá da Rede Globo mais importantes que tem no... No Brasil. Eu me inspirei no meu pai. E agora ela tá aposentada. E agora ela tá aposentada. Eu me inspirei no meu pai também. O Denis, que é meu pai. Por isso, o sobrenome eu me inspirei. O Denis, ele tá aqui. Brincadeira. Gente, olha. É o único motivo pra ele estar aqui. Ele tá falando do diretor do programa, que é Salles também. Ah, entendi. O nosso diretor se chama Denis Salles. É uma das pessoas mais incríveis da televisão. Eu acho que um dos maiores conhecedores de televisão aberta no mundo. E a gente, por coincidência, tem o mesmo sobrenome, mas não somos parentes. Infelizmente, eu adoraria ser parente da família Salles da TV. Ah, que eu jamais imaginei ver o meu escondidinho assim nesse estado. Não, mas é só pra te dar uma ideia. Porque daí a gente transforma. Não, pode transformar. Porque o negócio da alimentação também tem muito da... Isso aqui você põe no forno? Isso aqui eu ponho no forno, mas eu acho que... É válido? Vamos ver como é que fica. É válido? Não, podemos colocar. Vamos colocar o pelo no forno? Vamos. E eu faço esse assim? Vamos. Porque daí, Rê, põe muitos valores aqui no forno e no final do programa a gente tira esse. Tá ótimo. Forno bem baixinho, é só pra dar uma sentada nos sabores aí pra gratinar. Pode deixar.